Olá galera do U-TAM, olá galera do Campus Party, meu nome é David Juanan e estou aqui para o primeiro Campus Party no Brasil, participando deste evento de tecnologia maravilhosa. Nós estamos aqui participando com os computadores de robótica, software livre, inclusão digital. Tivemos a participação e instalação dos equipamentos da marinha, né, com os processos de voos, radares, mostrando como que funciona. Muito legal gente, vocês não podem perder, venham participar. Também temos a Local Jogos, onde vocês podem jogar, montadores entre si, bonecos, visualizações 3D, né. O Digital, o DTI, né, Digital Work Tables, na verdade. Ele também é uma mesa de alfabetização, onde você faz marcas, contas, em forma de fibra ótica. Muito legal gente, em relação ao U-TAM e U-TAM também a cultura, venha participar. Um abraço.